Música Adivinha? Lisa? Pera aí, que brincadeira é essa? Lisa? Lisa? Lisa, se isso é uma brincadeira, não tá engraçado, viu? Próximo Senhoritas, querem passar em frente? Nossa, tu é generosa sempre assim Solamente com dicas hermosas como tu Queres esta flor? Próximo, por favor Qual o teu nome? Ramírez, meu nome é Ramírez R� Rápido 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal